Você sabe o que é Kaiju? Aqueles monstros gigantescos dos cinemas? Então, hoje o vídeo é pra falar desses caras monstruosos, já pra gente entrar no clima também de Godzilla e Kong. Bora lá? Você sabe o que são Kaijus? Os monstros gigantes da cultura pop já existem há 70 anos e continuam firmes e fortes no cinema. Você quer relembrar algumas das maiores criaturas colossais da tela grande? Então dá uma olhada. Mas antes, clica o mais forte que você conseguir no inscreva-se, porque a gente tá fazendo quase um milhão de inscritos no YouTube. Então vem com a gente que não tem desvantagem. A palavra Kaiju vem do japonês, combinando dois caracteres que significam estranho e besta. Esses seres colossais surgiram no cinema em 1954, quando o primeiro filme do Godzilla chegou nos cinemas do Japão. E considerando o primeiro Kaiju da história, o lagarto gigante, fruto da radiação vinda da bomba atômica, foi criado muito mais como uma crítica à guerra do que simplesmente um monstro gigante destruindo cidades. Só que com o passar dos anos, a fascinação em ver esses monstros gigantes brigando no cinema e na TV transformou a destruição no espetáculo que a gente vê hoje. E junto do Godzilla, outros Kaijus surgiram na série. Na versão mais recente do MonsterVerse, foram apresentados monstros como Mothra, Hodan, Ghidorah, além de Kong, um macaco gigante que inclusive teve seu próprio filme, em Kong, a Ilha da Caveira. Só que nem só no MonsterVerse tem Kaiju. O diretor Guilherme Del Toro, um dos grandes fãs de produções japonesas, já criou seu próprio universo com robôs e criaturas gigantes em círculo de fogo. Nesse filme, criaturas gigantes invadem a Terra através de uma fenda no meio do oceano, para combater esses titãs, a humanidade cria Jaggers, robôs gigantescos controlados por dois ou mais pilotos conectados mentalmente com a máquina. É ali que temos uma das cenas mais legais de um filme de Kaijus, com um robô gigantesco usando um caranguejo como bastão para dar na cara de um monstro. Só que se isso já deixou você empolgado, o que você acha do macaco gigante usando um prédio para bater no outro? Pois é, é isso que acontece em Godzilla e Kong, o Novo Império. Novo capítulo da série que junta o lagartão e o macaco contra uma nova ameaça, precisando lutar juntos para garantir a sobrevivência da Terra. Godzilla e Kong, o Novo Império, já está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. E eu quero saber de vocês quem que é o monstrão mais forte na sua opinião. Coloca aqui nos comentários. E é isso, eu fico por aqui, mas eu te convido a entrar no Kawaii do Warner Play. Sim, se você usa Kawaii, procura o Warner Play lá que tem conteúdo sempre por lá, beleza? Então é isso, um abraço para vocês, até amanhã e tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho